Oi meu povo, calma, não se assustem, viu que eu tô só o pó da rabiola, olha só o tamanho dessa monstra que nasceu em mim. Só fui eu gravar aqui dizendo que aquela receitinha me ajudou, que minhas manchinhas de espinha sumiram todas aqui. Dois dias depois nasceu essa monstra aqui, mas já já me livrou dela. Eu tô aqui na cidade de Cruz das Almas, vim conhecer a cidade e vou aproveitar que eu vou arrumar meu cabelo. E falei assim, vou gravar pro canal, né gente, um mini arrume-se comigo aqui e vou gravar também aqui o quarto onde eu tô no hotel. Tô no hotel aqui localizado na Praça de Cruz, aí eu vou mostrar aqui pra vocês, porque como eu tô viajando eu quero postar conteúdo aqui no canal, tá gente? Então é isso, vamos pro vídeo. Então, deixa eu aproveitar que eu tô sozinha agora pra gravar o hotel pra vocês. É bem simples o hotel, mas é bem aconchegante. E tozinho tá aqui dormindo, porque aí ele dormiu, aí eu vim pro hotel. Ó gente, eu dei um iogurte a ele. Não sei se, deixa eu limpar a câmera aqui, que vai dar pra vocês verem melhor. Eu dei um iogurte pra ele e ficam essas manchinhas no queixo dele, tá vendo? Rapaz, aí eu tô meio preocupada se não sair. Será que foi algum tipo de alergia ou corante do iogurte? Já não vou dar mais desse. Voltando, né, aqui foi por onde eu entrei, aqui é a porta, aqui tem o ar-condicionado, aqui é a porta, né, aqui tem o ar-condicionado, aqui tem uma janela. Aí aqui tem tipo um guarda-roupa pra colocar as coisas. Aí virando aqui tem a cama de casal. Tá vendo? Aí tem esse quadro aqui que eu achei bem bonito. Aí aqui tem a TV, tem essa bancadinha aqui, ali tá uma madeira de leitor que eu já dei dedeira a ele pra ele dormir, que ele dormiu no carro, mas aí quando eu cheguei aqui no hotel ele acordou, aí eu dei dedeira e ele dormiu de novo. Aqui tem um frigobar, do lado de cá tem uma cama de solteiro, aqui tá minha baguncinha porque viajar com criança é isso, né, gente? Comprei água, comprei frutas, aí minha cabeça tava doendo, eu comprei remédio. Aqui tá botar um manquinho. Aí aqui tem tipo uma subidazinha. Aí aqui não tem nada, né, aqui é tipo um canteirinho. Eu não entendi o conceito disso aqui, mas tá aqui. Aí a visão do quarto aqui de cima é essa. Aí aqui é o banheiro, tá vendo? A pia. O vaso, né, como vocês sabem, pra que serve, o que é. É, e aqui é o box, tá vendo? Desse acabamento bem bonito, eu achei bem bonito, né, imitando madeira. Aí aqui é a pia, o vaso, o tapete, toalha. E aqui é o espelho que eu vou me arrumar já já. Na verdade, é, meu cabelo tá, não vou nem me arrumar, só vou arrumar o cabelo. Meu cabelo tá natural, eu particularmente tô amando ele assim, natural, mas ele só fica bonito no primeiro dia que lava. Depois ele fica gatinho, não. Então, eu vou aproveitar que eu tô dormindo e vou lá fora rapidinho gravar a parte de fora pra vocês. Gente, eu vou tentar gravar, porque eu ainda morro de vergonha de gravar as coisas, viu? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Gente, não tem nenhum lugar que eu possa colocar o celular aqui, tá vendo? Tentei botar essa garraça de água, mas não tem, então eu vou gravar aqui, meio embaçado. Mas eu não vou fazer muita coisa, não. Eu vou só pranchar e dar babyliss no cabelo. Eu hidratei antes de vir pra cá, tá vendo? Mas não deu tempo finalizar. Aí vou hidratar ele. Ou hidratar não, pranchar e dar babyliss. Pô, 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 já finalizei aqui os cabelos, já pranchei. Ó, gente, tô usando o brinquinho que eu ganhei. Ó que meigozinho, amei. Vou virar aqui a câmera. Aí eu hidratei ele ontem de noite, vim com ele natural. Porque ele tava um pouco molhado ainda, dormi com ele quase molhado. Então, aí passei protetor térmico na estante, pranchei, né? Gente, nunca pranchem o cabelo de vocês sem antes passar protetor térmico, sabe? Se você não tem protetor térmico, passa um creme de pentear que já ajuda bastante. Aí já coloquei o babyliss aqui pra esquentar. Deixa eu ver a temperatura que ele tá. Eu gosto de botar menos, né? Porque já pensou. Bora lá, gente, babyliss. Eita, deixa eu achar um lugar que a iluminação fique boa aqui, porque acho que vai quem tá bom, né? Só não pode cair dentro da pia esse celular. Já comecei a dar babyliss aqui, de um lado. Aí eu vou enrolando aqui as outras partes do cabelo. Gente, já modelei um lado aqui, tá vendo? E aí, qual vocês preferem? Liso ou de babyliss? Minha nossa. Se meu celular não quebrou com essa queda, ele não quebra mais não. Voltando ao assunto, né? A vida tentando me derrubar. Logo eu, dona da queda. E aí, gente? Qual vocês preferem? Babyliss ou Liso? Já finalizei aqui o babyliss. Agora deixa eu terminar de contar a história. Ó, gente. Ficou bem bonitinho, não ficou? Porque eu cortei ele em camadas. Eu vou até soltar o vídeo aqui pra vocês. Amanhã, talvez. Pra vocês verem como eu fiz. Eu amei o corte. Aí eu já pranchei o cabelo aqui, né? Aí eu vou... Vou... Vou escovar meus dentes, fazer uma maquiagenzinha aqui. Lavar o rosto. Eu enrolei meu cabelo aqui. Fiz um coque, ó. Fiz um coque pra ver se... Se a modelação das pontas aqui fica ainda, né? Gente, como eu ia mostrando o quarto aí, aí do lado eu não mostrei mais. Voltei aqui pro quarto. Aliás, como eu ia mostrando aí a parte externa do hotel, e acabei não mostrando, foi porque o Heitorzinho acordou, ó. Aí eu dei banho nele, vesti a roupinha. Aí como ele acordou, vou me arrumar pra eu sair já. Daqui a pouco já era do almoço, a gente tá voltando. Aí eu já vou com ele. Aí eu vou mostrar já já o hotel pra vocês, viu? Aí agora vai ser mais lindo mostrar pro Heitor, mas mesmo assim, vou mostrar. Pronto, gente. Deu tempo fazer uma maquiagenzinha aqui, tá vendo? Bem basiquinha, mas deu. Lookzinho foi esse. Calça preta, cropped preto. E nos pés, tomaquinho. Ó, tomaquinho que eu ganhei de presente de aniversário. Aqui é a parte de fora, aqui são os outros quartos, ó. Eu não vou falar nada agora não, só vou mostrar, porque se tiver gente, eu vou ficar com vergonha. Gente, não deu tempo de mostrar o hotel, porque como eu falei, ele sozinha acordou e ele tava só correndo. Aí eu mostrei só, nem filmei direito, mas eu vou botar mesmo assim pra vocês verem, que com criança não dá. Já tá aqui mexendo em tudo. Aí eu terminei aqui de fazer umas coisas no carro. Tô trabalhando aqui, porque eu trabalho com o celular, né? Faço postagem, separa o pedido pra, quando chega lá na feira, enviar. Enquanto isso, a gente tá atendendo a cliente ali. E estamos aqui aguardando o local. Pausa aqui na feirinha, gente. Olha só, saco de laranja. Dez reais. Tu quer o quê? Banana? Ó, gente, aí tu já comeu. Banana? Um bocado de banana. Mas eu não vou dar mais não, porque pode fazer... É vídeo, meu amor. Aqui, ó. Pode fazer mal. Mamãe pega mais na estante. A gente já parou aqui em outro povoadozinho, ó. Tá vendo? Aí a gente tá no carro novamente. O Genido foi ali atender uma cliente naquela casa. Ela tem salão aí. Aí ele foi deixar alguns produtos. E eu evito tá saindo também, né? Porque Heitorzinho não para quieto na casa do pessoal. Aí eu prefiro esperar dentro do carro. Ei, não, não. Tira a cabeça daí de fora, Heitor. Vem cá. Não pode, que é perigoso. Perigoso porque a gente tá no meio da pista aqui, ó. Tá vendo? Aí não pode, viu, meu amor? Não. Not in. In out, tio. Pausa agora pra almoçar, né? Heitorzinho tá aqui já dando show dele. Churrascaria de cabaceiras. Coloquei aqui arroz integral, arroz normal. Feijão tropeiro, bastante salada, calabresa e carne. Tá comendo a sobremesazinha? Cocada? Dá um pedacinho, mamãe? Tô brincando, mas não quer, não. Passamos aqui, aliás, paramos aqui em um povoado, ó. Pra deixar alguns produtos que a cliente tá precisando. Olha só que florzinha linda. Pronto, gente. Ah, as escolhas da cliente aqui foram essas. Ela pegou uma progressiva. Pegou reparador, hidratações e um botox. E é isso. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu gravei, assim, esse mini vlog. Porque, como eu não tô em casa, eu tava sem conteúdo pra postar. E eu falei, eu vou gravar um pouquinho aqui do meu dia a dia. Quando eu tô viajando. E quando eu chegar em casa, eu vou gravar vídeo de corte de cabelo, receitinha pra cabelo, tudo, tá? Espero que tenham gostado. E até o próximo.